Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olá pessoal aqui quem fala do THD Estamos aqui para jogar um novo minigame Não é pixel e no canal Chamado Arena Brawl Vamos lá Entrar Vamos nos avistar aqui Tá Agora é só esperar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pôr toda a gente visível Poder ver quem está ai Eu vou Dá Dá muito lag Dá muito lag Vamos ter algum? Tá igual O único poder que eu comprei é a bola de neve Tem 20% de chance de dar sorte De dar Slowness que é a lentidão Não estava lembrada não Eu não vou escrever Eu não vou escrever Não vou escrever Eu não vou escrever Não vou escrever Ele só atacar um Escuta em inglês né Ataca, ataca É É É É É É Mas É Eu não tenho ideia É É Posta É É É É É É É Tipo É Eu preciso recobrar a vida Vou atirar esse recorvo O que é isso? Onde é meu amigo? O que é cheio? Pai! O meu equipe tem muitas recorres Mata! Mata! Não sei a que mandei a outra coisa Não! 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 Eu estou mandando o meu corpo Ah, eu vou mandar por trás. Eu vou mandar por trás. Ai, morreu. Ai, morreu. Já está, já está. Olha por trás. Eu preciso vir, preciso vir. Tá. Eu tenho que estar indo embora. Vai trazer ele. Não, eu vou mandar por trás. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, ouuta, uita, 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 uita. Pode, pode. Você me leve, uita. Ou uita, 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 uita. Double damage Eu vou dar cabo com a double damage Eu acho que vi Ah ele já usou Ataca Não não Acertei Não Vai demorar Ok uma vitória Vamos então entrar no outro Quando saem test O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? Não sei o que Ok Volto 3D e já volto Double damage Ok Vamos lá O que é que eu olhei em cima? Vamos 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 Ok vamos esperar Vamos lá para cima Dá tempo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, demora. Hum, eu não estou para subir mais, não, estou mais alto que eu consigo. Ok, finalmente, é para jogar bem, é para jogar bem, não sei se conseguem ver, eu vejo os nick deles ao fundo, vou tirar os potas para vocês verem, não sei se conseguem ver, não, estou mais a passar os nick, vai ver, eu vejo lá o fulmo de risco que é. Hum, ganhou uma conquista, conquista. Eu sou eu lembrei, não vou falar de novo, não sei se conseguem ver com isso, eu vou me ver com a fulmo de risco que eu vou falar com a fulmo de risco. Eu vou me ver com a fulmo de risco. Eu vou me ver com a fulmo de risco. Eu vou me ver com a fulmo de risco. Vamos lá para cima, vamos morrer Não, somou, somou Não, somou, somou Não, somou, somou Ok, eu tenho que virar Tem um plano, tem um plano Não, não, somou Double damage O que é que isso é? Ah, já uma coisa Tchau Ai, também está a escurrir Vamos lá, eu prenda Como que faz? Pode ser uma patina Anda, uma patina Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, vamos lá Vamos lá Por que? Mãe ... ... ... O que é? 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 Vou ver no chop Diga-me aí quais os melhores ataques que eles já têm a diminuir. Eu acho que não tenho a minha canal. Só para os bols de net, mas eu vou até. Ok, vamos lá. Ok, isso foi mais rápido. Vai vir. Vai vir. Vai vir. O que é? O que é? O que é? O que existe? Espera que vai Oh, oh, oh Ah, tem que ir mais, que eu prestei Guadalhara Eu não estou aqui próximo Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Estão indo! Estão indo! O bom ficar nisso? O bom ficar nisso? Ah, o que está ficando? Ah, o que está ficando? O que está ficando? O que está ficando? Estou quase matando Ajuda! Vamos ver! Não! 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 O que está atrás de um outro? O que está atrás de um outro? Ajuda! Que amor Isso O que está? O que está? Double damage Double damage O que? O que? O que? O que? O que? O que? Mas eu acho que ele consegue Ele está com pouca vida Por favor Olou Olou! Oh O que morre? Vem Eu acho que é muito emocionante Por que não lutas corpo a corpo? A gente tem uma hora de ir. Passamos de início. Agora eu estavessar o outro lado. A gente tem uma situação. O primeiro que é que eu sou . Vamos lá. Eu faut que você faça. Está fácil, está fácil! É bom! Não, não dá para tirar. Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado de vir. E até à próxima!